Salve, salve rapaziada Primeiramente, aí segue meus parceiros Que papai do céu mençoe o rolê Nada de ruim nos aconteça Que possamos voltar pra casa da mesma forma que saímos Então vamos de marcha, Phil Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino Os parceiros caem ali, ó Acho que foi na hora de atravessar Certo, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações É muito giro, né, Phil? É muito giro Quem não segue a gente no Ita também, a gente dá aquela força, meus parceiros Pra quem não tá acompanhando, tô mandando a GS 1200 pra vocês Por apenas 15 centavinhos, hein, mano Cê tá doido, mano Oi, sim, não entendi Ah, deixa eu conversar Vou começar a brincadeira, hein O baronete tá pro jogo, hein 725 grão, meu Deus do céu, Phil, não tinha visto isso aí, não? Já já começa a ferver, velho Puxa, eu nem tinha visto isso, eu não tava nem tirando de giro Acelerada é pra esfriar, né, velho Tiozão é doidão, ele gosta de empreendar as motos, cara Cê é louco, Phil Não tinha visto essa temperatura aqui, não, velho Ô, velho Isso é de neutril só pra ela respirar Solta pra respirar Pra ajudar ali a amontar seu vidro do retrovisor, velho Pra quem acompanha, rapaziada Eu falo que sempre estoqueia o acelerador aqui, ó Ajuda a esfriar a moto Ninguém vai entrar pro jogo, não, hoje, mano Rapaziada, tá difícil de achar umas barulhentas, mano Tá difícil Com fé em Deus, eu não acho Show, Phil Nossa, uma parte sujeira, mano No zóio, velho Não puxa pra esquerda, não, mano Acabamos de vir de lá Isso, a direita Boa, boa, a direita, pé, a direita Poxa, nenhuma barulhenta, hoje, hein Nenhuma barulhenta Mais modos para o condor E assim seguimos Ela vai descer de boa, mano Até a chama barulhenta Senão eu vou ter que brincar sozinho Não, tô ouvindo motos vindo aí, hein Ouço motos vindo aí, hein Boa, 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 boa Boa, 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 boa Se pá nem tá moeado na pausada Com a certeza que não tá Com a certeza, mas porém tinha um comboio virou lá de baixo, tá ligado Tenho 90% de certeza que não tá moeado Não sei, olha aí, deu trave Não sei, olha aí, deu trave É muito giro, né, fio, é muito giro Nossa, o bagulho parou uma cantidio Parou uma cantidio, fio Olha o bagulho, rapazes, tá de moto, hein E aí, fio Capaz, cachorro, tranquilo? Preza Olha o bagulho Ali é a tira, hein Choro, tigerzão, fio Choro, tigerzão Rapazes, ela tem muita moto na cantidio, vocês não tão entendendo Vocês não tem baixo isso aqui não, velho É só uma mãozada, né Pra ver que ela tá no jogo, né Só uma mãozada É muita moto, louco É muita moto É fluxo lotado, né, fio É só uma mãozada 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 Vai ferver Falei que ia ferver Sabia que ia ferver Falei que ia ferver Marcha, marcha Só esperar esfriar Só esperar esfriar Fui indo na bota e gás Esquenta não, filho Ah lá, esquentou muito rápido, rapaziada Já parou de mijar? Nossa, na hora que eu vi no painel 132 a batata 132 ela começa A fazer um xixizinho Agora é só, vai uma voltinha pra esfriar E já era Aí, ó, já era Só lavar a moto agora Isso aqui, rapaz, fica tudo sujo Fica tudo super que sério, tá ligado? Só ver se a tampinha tá no lugar ali Tá suave E não tinha nem o que fazer, mano Uma parte de moto na frente Fazer um procedimento, né? Pra esfriar danada Pra esfriar danada Quer chegar em casa e bater uma água nisso aqui Amanhã leva lá pro Pular pra cá, meu chat Que ele dá aquele talete, meu parceiro Firmeza? Aí não dava nem pra cumprimentar o parceiro com a mão Porque tá ligado Põe no acelerador, mão na ebreagem eu acho que o bairro voltou eu acho que o bairro voltou eu acho que o bairro vai dar uma demoradinha para esfriar agora rapaziada o amigo dos arcos aqui puxou o bonde aí chapou ela começou a baixar rapaziada pra vocês entenderem também as vezes o que que influencia a motos que a gente tá mais rápido mano tá no monte de motos tá ligado um monte de motor ligado mano então a caloria vem como então as vezes o ar que vem pro radiador o vento vinha já vem quente aí não adianta muita coisa não meus parceiros é aqui eu vou deixar só tomar um vento entendeu eu já não começo a brincar vai lá respira respira que isso eu sei lá de boinha vai baixando a temperatura já vai por cacete velho já tá noventa e cinco já suave 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem uns dois comboios divididos Show, filho Muita moto, rapaziada Muita moto, filho Olha, Zé, tem dois comboios rodando Tá meio que separado, tá ligado Poucos metros, poucos metros Mas tá meio que separado Então tem muita moto, filho Muita moto mesmo, louco Tchau, filho, rapaziada Tchau, filho, rapaziada É a cara de rato, não é fio? Toma a ML zona com o motor zona de twister Ai, judia, hein? Muita força Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos buscar o farrueta Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Rapaziada, vou dar um corte nesse vídeo Vídeo aqui Voltamos rapaziada, voltamos Foi tempo que as vezes o vídeo trava, tá ligado? Vamos cá com baruleta Vamos cá com baruleta Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar Quero uma puxa reta direto Olha, mano, parece que você tem o volante aqui, mano Olha, mano, parece que você tem o volante aqui Olha, mano, parece que você tem o volante aqui Quero uma puxa reta direto Olha, mano, parece que você tem o volante aqui Agora, mano, parece que você tem o volante aqui Fala comigo, assim, meu Tá vendo? Agora tá assim, é suave Chama o 07, fio! Chama! Chama, fio! Vai gravar e corte, né? Deixa eu gravar aqui até parar, hein? Fazer um videozão da hora pra vocês Tchau, 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 tchau! Vamos lá. Vamos lá. Tem que puxar pra lá. Pra lá. Isso mesmo. Olha. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Esse vídeo vai ficar louco aí, filho! Quase ela tem muita moto, mano! Vocês não... Foi mal! Quase ela tem moto demais vindo, mano! TXJ tá vindo aí, hein! Puxar lá pro posto Ponto de saída e ponto de chegada Bebezinho de cola ali, hein! A CIDADE NO BRASIL 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 VAMBOLA, FIO! VAMBOLA, FIO! Tá gravando, tá gravando! Vocês não querem vídeo longo? Então receba, FIO! Puxar com moto é o posto, FIO! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMBOLA 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 TANTO DE MOUTURE, VAMBOLA 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 As minaposas na S.M.I.U.R. não tem jeito Ou é na S.M.I.U.R. no parque, vai estar meio bonito, né, mano? Cheio da estatua Dá certo a boi Ei, rapaz Ei, rapaz